Se você tem estômago alto e barriga grande, eles já acabaram por essa receita natural. Eu quero que você acabe com a gordura localizada, sem precisar sair de casa, sem gastar muito dinheiro. Tenho certeza que depois de assistir esse vídeo inteiro, você vai correr para fazer essa bebida natural, que faz emagrecer rápido e secar a barriga. As pessoas que já tomaram essa bebida, relataram que não é bom tomar muito, pois emagrece demais. Além do que, é muito eficaz para chapar a barriga. Hoje vou te ensinar uma das maneiras mais eficazes para queimar mais gordura durante o sono. Fica comigo até o final, essa bebida seca a barriga e ainda ajuda a emagrecer. Você vai sair daqui sabendo de uma vez por todas, como perder facilmente a barriga. Para a nossa receita, nós iremos precisar de uma cebola grande, nós iremos descascar e reservar suas cascas. Não jogue fora que no final desse vídeo eu vou te ensinar o que nós iremos fazer com elas. Aqui eu estou utilizando três cebolas, porque a minha é pequena. Mas se você tiver grande, só basta utilizar uma. Agora é só ralar toda a cebola e vai ficar desse jeito. Agora é só passar por uma peneira e extrair o seu suco. E vai ficar desse jeito, pessoal, só o suco da cebola. Agora nós iremos pegar um limão e nós vamos adicionar à nossa mistura uma colher de sopa do suco do limão. E o próximo ingrediente é o azeite de oliva. Nós iremos adicionar nessa mistura uma colher de sopa de azeite de oliva e misture bem. E agora nós precisamos adoçar com uma colher de sopa de mel natural. E é só misturar muito bem esses ingredientes. E a nossa primeira receita está finalizada. E vocês devem tomar pela manhã uma colher dessa mistura com o estômago vazio. Também por 10 dias. E vocês já vão sentir a diferença na primeira semana, a partir da primeira noite. Agora nós vamos para a segunda receita. Nós vamos precisar da casca da cebola roxa. E também precisaremos da metade de um limão. Agora é só cortar o limão em pedaços pequenos. E juntar ele com a cebola e vai ficar desse jeito. Agora é só colocar tudo em uma panela e adicionar 2 copos de água. E agora nós iremos levar ao fogo e deixar ferver por 5 minutos. Depois disso ele vai ficar desse jeito. E agora é só passar por uma peneira pessoal. E pronto. Aqui nós temos mais um queimador de gordura. Agora é só beber um copo todo dia. Você vai tomar essa bebida antes do jantar. E eu tenho certeza que você vai alcançar seus objetivos. E se você chegou até aqui, deixa para mim uma nota de 0 a 10. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos.